Tá então, bom dia, boa tarde, boa noite galera do canal Jafolog, estamos aí ó, com a volveira, estamos aqui no mapa Iaá, tá, e vamos ali pra Votorantim, tá pertinho hein, vamos ali entregar essa carga hein, e aqui nós nos pedais caseiros hein, de alumínio, que é o nosso câmbio aqui, canal do vacão, com a manopla da Scania ó, então vamos fazer uma entrega aí, estamos aqui no modo avançado, não precisa pisar na embreagem, pra largar primeiro, estamos aí ó, câmbio canal do vacão, e aí tá rolando galera, o nosso sorteio hein, amanhã, dia 24 às 19 horas, o ar tá reduzida, amanhã às 19 horas, nós encerramos aí, a nossa, os nossos comentários, para que você, possa ganhar aí, o câmbio H-Shifter do canal Jafolog, Jafolog aí, que eu tenho prometido, há muito tempo, e nós estamos aí com mais de 3.100 inscritos, e já lembrando a vocês, que no 5.000 ó, 5.000 inscritos, vai sair outro câmbio H-Shifter hein, tá, vai sair outro câmbio H-Shifter sorteado, no canal Jafolog aí, se você não ganhou nos 3.000 inscritos, tá, tá aí ó, FFH do código do Possato, e também a, opa, e também aí o Reboque, é do lado da Motchop, do nosso amigo Possato Júnior, tá aí, o nosso volante, daqui a pouco eu mostro aí, o volante, é, o volante caseiro aí, com um Arduino Micro Pro, um bootloader, ele é o Arduino Leonardo, com encoder incremental, da China, ó, perfeito aí ó, e... Prepare-se para virar a direita, olha aí rapaz, Vire a direita, ah, bem na, bem aí na, vou parar mais aqui, e agora, vamos ver, vamos ver, que jeito hein, ai que vai, e o maluco já chamou, na buzina aí, ele tá dando uma trancada no volante, hã? Tá então galera, é nóis aí hein, chegando aí no Votorantim, vai entregar umas madeiras, troca de caixa, quarta reduzida aí, um abraço a todos os nossos inscritos, boa sorte aí hein, boa sorte aí no sorteio, encerra-se amanhã. Vire a direita, e depois vire a direita, Encerra-se amanhã, Encerra-se amanhã, Prepare-se amanhã, Prepare-se para virar a direita, Abre, 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 Vire a direita, Abriu aí companheiro, deixa eu ir, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Continue à esquerda, e depois vire à esquerda. Vai dar, vai dar. Vire à esquerda. É, o banheiro parou. Eu também parei. Vire à esquerda. Vire à esquerda. É sinaneire, sinaneire, sinaneirem. Siga em frente. Ó, já vou subir aqui. Só tirei o pé do acelerador. Já entra a terceira. No modo caixa seca, hein. Continue à esquerda, e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Tá bem? Continue à esquerda, e depois vire à esquerda. Ó, tá dando uma trancada no volante. Que isso? Prepare-se para virar à esquerda. Tá bem? Vire à esquerda. Ah, agora entra aí no sinal vermelho. Prepare-se para virar à esquerda. Ó, tá dando umas trancadinhas. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Tá. Beleza. Meio desacostumado aí, da boleia aqui do Euro Truck, hein. Nós fizemos só câmbio. Ha, 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 ha. Aí, canal do vacão. Não esqueça lá, galera. Olha aí. Vocês já passaram lá no... Olha aí. Vocês já passaram lá no canal do vacão? Acho que é ali, ó. É ali. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Ah, é aqui. Acabou-se. É aqui. Auto morto. Enter. Vamos botar ali. Legal. Os alertas. Tem que ver porque que tá trancando esse volante. Vamos botar na câmera de dentro aqui. Cadê, meu Deus? Cadê, meu Deus? Eu não enxerguei mais nada. Ah, é por aqui. Olha aí. Já que deu. Tá entregue. 208 km Vamos botar pra DJ agora G Underline 7 Underline Time 8 da manhã Agora melhorou Tá então galera Tá dado o recado Amanhã Quarta-feira Até as 19 horas Você não pode perder De comentar e escrever Pra ganhar o câmbio H-Shifter O canal Jafolog Como prometido E E também Nos 5 mil Vamos sortear outro Aí o nosso volante A nossa volanteira Os botões do lado Lá também Cozina aqui Aqui lá A debaixo pisca esquerda Vamos ter que ligar o caminhão Pisca esquerda Pisca direita Os altos baixos Os altos baixos Tá aí Nossa volanteira O canal Jafolog Tá ficando por aqui Tá lá A nossa Pedaleira O nosso câmbio O H-Shifter Canal do vacão Todos ferram Vou lá dentro Canal do vacão Aí ó Manual pra V-Scane Caixa baixa e alta E aqui Reduzida Reduzida pra baixo 5 pra 5 Aí ó Ok galera Um abraço grande